E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô com um convidado aqui, o Gustavo. E aí Gustavão, beleza? E aí Bruno, tudo bom com você? Obrigado pelo convite, enquanto você tá na Finlândia, eu tô aqui no Brasil. É verdade, pode crer, nesse momento eu já tô lá. É, então pessoal, junto aqui com o Bruno a gente tá fazendo um desafio muito louco das cartas lendárias contra as cartas épicas. Muito top, mano. Isso aí. É isso aí. Eu gravei um pro canal do Gustavo também lá. Mano, bora lá, porque se bater, deixa eu ver, 500 mil até o final de julho, a gente salta de paraquedas. Cê é louco, irmão. Então, se inscreve lá. Já tô falando aqui, se bater 500 mil até o final de julho, a gente salta de paraquedas. Vai dar merda. Vai dar mesmo, vai dar mesmo. É isso aí, rapaziada. Então, aqui no link, vai tá na descrição aqui, só clicar lá e ir lá pra você ver como foi lá. Aqui nós vamos batalhar, eu vou... É, bota a senha. Isso, agora não vem meu dedo. Então, galera, agora a gente vai batalhar. Eu vou tá com um deck lendário e o Gustavo tá com um deck épico. Épico, ó. Épico. Lá no canal dele a gente fez inverso. É, então... Então, depois você assiste lá. Aqui, vamos ver quem vai se dar bem. Se é o deck lendário ou o seu deck épico. Exatamente. E, ó, Bruno, boa sorte. Porque aqui, ó, o negócio vai ser pesado, viu? A zoeira vai ser pesada. Meu Deus. Vai ser pesada. Vamos lá. Pode... Vou chamar aqui, vou chamar aqui. Vamos de... Montanha dos Porcos. Montanha dos Porcos. Montanha dos Porcos. Montanha dos Porcos. Vamos lá. La montanha de los montapuercos. Já foi. Empezando. Ó, vamos. Folha. Ó, e só pra avisar, o Bruno tá com a minha conta e eu tô com a conta do Bruno porque tá gravando a tela pelo meu celular, beleza? Só pra avisar vocês. Então, eu sou o Gustavo hoje. É, e eu sou o Bruno. É isso aí, eu tô com as lendas. Eu vou imitar você, Bruno. Eu tô com as lendárias. LENDÁRIA! Boa, pelo menos eu comecei do mesmo lado que você, que senão eu ia dar zica. É, que bom. Deixa eu ver o que eu faço aí. Ai, caraca. Sai daí, moleque. Ixi. Ih, caraca, mano. Sai louco, irmão. Ixi. Sai daqui. E agora? Meu Deus. Quem poderá vai nos dar, cara? Puta, vai destruir essa porcaria, cara. Ixi. Sai, 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 sai. Vai, mata o maguelete. Isso. Ai, caraca. Boa. Dá um pouquinho. Ah, não. Não deu nada. Puta que... Boa. Ai, sweetheart. Logo em barrel. Ah, você tem o troncozinho. Você tem o troncozinho, cara. Buenas, buenas. Vamos ver o que a gente monta aqui. Mas agora eu não tenho o troncozinho, cara. E agora? Meu Deus. Vai ter o magueléctrico. É, mas tira um pouquinho ali. É, então. Ah, mas o maguelete deu um pouquinho também ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu ali. É, baby dragon. Vai, por favor. Acaba com o choque dessa pessoa. Ixi. Meu Deus. Ixi. Vamos ver se a gente vai tirando ali. Ixi. Colocou a piranha rápida. Não mata o meu executor. Tá, beleza. O bom é que o executor conseguiu dar conta das duas coisas, né? Ô, meu Deus. Ô, tropopezinha do caramba. Que chato. Que chato, né? Que chato. Manda o seu troncozinho, vai. Manda o troncozinho. Manda o troncozinho. Deixa pra lá. Manda o troncozinho, vai. Tudo que eu queria. Que merda. Não tá rolando, não tá rolando, gente. Eu quero ver o que você tá... Você tem carta que você tá guardando aí ainda, né? Tá agradada. Você tá guardando umas cartinhas. Meu Deus, o que eu faço, hein? Será... Ah, sei lá. Sei lá. Ixi, é lava round. É deck de lava round, cara. Beleza, Bruno. Beleza. Eu respeito, eu respeito. Mas, mas... A gente vai fazer isso aqui. Meu Deus. Aí a gente bota isso aqui. Aí a gente... Jesus. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Não, não faz isso não, mano. Ah, não, velho. Me apega, me apega. Deixa a minha peca quieta lá. Não mexe com a minha peca. Tudo bem, tudo bem. Ah, Bruno Clash. Bruno Clash. Ainda bem que os guarda-aguenta. Ainda bem que os guarda-aguenta. Mas, mano, você tá vindo com os combos pesados, Bruno. Tá difícil, velho. Eu tô penando aqui. Eu tô penando. Você é louco, mano. Nossa, mãe, tá vindo muita coisa ali, hein? Tô penando. Agora ferrou, agora ferrou. Tá aqui, a gente bota isso aqui aqui. Tá, beleza. Nossa, ferrou. Beleza, beleza. Meu Deus, já era. E agora a gente vai desagir. Pá, pá. Pô. Mano do céu. Veio muita tropa. Veio muita tropa. Insano. Rapaziada, é o seguinte. A gente tinha gravado mais uma batalha, mas na hora de passar o arquivo, o arquivo corrompeu. Então acabou que eu consegui salvar somente essa primeira batalha. Mas tem mais batalha lá no canal do Gustavo. Então o link dele vai estar aqui na descrição. Passa lá agora no canal do Gustavo, que você vai ver lá também, invertido. Eu com épica e ele com lendária. Quem será que vai ganhar? Então cola, deixa o seu like lá também. Comenta a hashtag carequinha pra gente ser, dar uma zoadinha de leve, manos. E é isso daí. Se você curtiu esse vídeo zoeira com o Gustavo e quer mais vídeos desse tipo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Ah, e agradecendo o Iago que nós gravamos na casa do Iago. Fizemos um churrasquinho de leve. Aproveitamos o espaço e gravamos pra vocês. É isso daí. Aqui é trabalho, irmão. Então tamo junto, manos. Um abraço. Espero que tenham curtido. É nóis. Não esquece do like. Tamo junto. Fui. E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas que tão arrependidas. Eu tô tirando onda e que vida me...